E aí pessoal, aqui é o Antobel e bem-vindos galera de volta a nosso City Skylines, nossa cidade da Aurora Não, não é Aurora Briel mais, agora é Berlim Bom galera, nos últimos dias não teve episódio porque eu estou tendo dificuldade para enviar os vídeos Para poder gravar, manter minha rotina de gravação e poder enviar por causa da minha internet estar bem ruim Eu fiz umas pequenas modificações na cidade justamente para evitar a gente ficar vendo um monte de coisa chata nos vídeos Que é justamente ficar fazendo estrada na maior parte das vezes Então eu já coloquei o layout de estrada de um bairro aqui e vamos ver o que dá para a gente fazer nesse episódio Eu também melhorei o fluxo das rotatórias, reconectei, um inscrito me deu um guia E eu fiz as rotatórias manualmente, todas as conexões, acho meio chato fazer isso sempre Mas em algumas rotatórias de alto volume, de tráfego, dá para fazer isso aí Vamos dar umas retocadas na cidade Esse aqui é o layout de estrada que eu coloquei Peguei um sisteminha de avenida principal passando por aqui Daí poucas conexões saindo da avenida principal Vão ser tipo as inter-avenidas, vamos colocar assim, para chegar no bairro Ou seja, só entra por aqui quem realmente morar nessa área E isso vai facilitar muito o tráfego Eu refiz essa rotatória aqui, como eu falei E essa aqui eu só reconectei porque essa aqui já era uma rotatória Vocês estão vendo que elas são muito parecidas Essa aqui já era uma rotatória com um bom layout Só precisava realmente conectar as coisas E agora eu estou vendo um naviozinho ali, olha que da hora Enfim, vamos zonear aqui um pouco de residência Aqui vai ser residência de baixa densidade Talvez a gente coloque um pouco de residência de alta densidade Perto aqui dessa avenida principal E note que eu não fiz aqui retinho, perpendicular e tal Para variar um pouquinho, né? Vou fazer um pouco de alta densidade nessa avenida principal aqui Até coloco alguns comércios também O comércio pode ficar de cá Na verdade o ideal era não fazer comércio Tipo, não fazer nada lá, né? Nessa aqui a gente faz comércio Um pouco de comércio de alta densidade Pode ser aqui Um pouquinho de escritório Não muita coisa E o resto de residência Eu acho que eu só preciso Tirar o zoneamento Daqui primeiro Como eu disse, eu acho que não fica legal Casa ali, né? Então o resto é só Pá Até aqui Isso aqui também precisa tirar o zoneamento Acho que eu tinha tirado Mas eu tive que refazer essa Aqui Ali Eu também dupliquei Usei o Moved aqui E dupliquei Essa Esse parque de cá Aqui e aqui Fica mais fácil Porque reconstruir tudo de novo E fica simétrico Porque eu queria Esse look aqui De avenida muito longa Sabe? E claro Acho que eu vou ter que fazer também Mais um desse pedestrian bridge Olha esse meu Ah, que legal Tinha parado de funcionar aqui O Moved O Find It, quer dizer Há um tempo Aonde vai ficar Essas pontes Uma de cá Na verdade de cá Outra Também porque não tem Passagem de pedestre Mas essas Pontezinhas Fica da hora Aqui eu tirei a outra ponte Deve ter apagado Ela sem querer Faz ela Acho que estava aqui Mais ou menos Pronto Agora fica da hora Com esta avenida Eu acho Que essa avenida aqui Não precisa de quatro faixas Faixo Pode ser três Igual a essa aqui Mas vamos Deixar assim Por enquanto Precisamos Obviamente De Água Até o fim Mais água Obviamente Não precisa chegar Até lá Assim já está bom E energia daqui a pouco Chega Quando o pessoal Começar a se mudar Está precisando De um pouco mais De indústria Mas Já tem bastante Doce aqui Aqui eu fiz uma outra Eu fiz uma saída Daqui Que vem direto Para cá Porque o trânsito Aqui estava bem pesado Vocês lembram No episódio passado Eu acho que aqui Eu vou passar Uma ponte de pedestre Também Esse não Posso colocar Dessa mesmo Aqui Ah Essa rua Aqui não tem Zoneamento Mas eu acho Que dá para a gente Mudar isso Com um monte Então Daria Se Vê se eu usar O Anarchy Não Vou fazer assim Mas eu acho que Eu prefiro Virada Para cá Espera A construção Deve ser colocada Uma área de parque Ou beira de estrada Ah tá Beira de estrada Tudo bem E cá Eu acho que o povo Pode cruzar Só não pode cruzar Caramba Sério Que não vai dar Para colocar O Anarchy Acho que é por causa De isso aqui Deixa eu desligar A colisão Talvez De ser Colocar Não É realmente O problema É esse aqui Eu acho Estranho que não dá Tá vendo Ela não tá Ela não tá Grudando aqui Na estrada Esse quadradinho Se eu fizer aqui Uma dessa Via nacional De quatro Ah não Com zoneamento Vai de jeito nenhum Tenta mover Esse cemitério Posso mover não? Só com o Moved Bom que o cemitério Não tem problema A gente ficar De mover Desse jeito Isso aqui é o que? Tem a impressão De que isso aqui É uma É crematório Tá Vamos ver se agora vai Não vai Caramba Ah essa porcaria Tá indo Se fizer aqui Uma dessa Mas aí Teria que mudar O tipo da estrada Né Mais que seja Agora vai Finalmente Aí a gente pega aqui Vem cruzamento Aqui Não pode passar pedestre Não pode passar pedestre Só passa pedestre de cá E pra cá Então se eles quiserem cruzar Eles tem que passar aqui por cima Vai facilitar um pouquinho E aí se Melhor ainda Se eu puder fazer Isso aqui Ah Perfeito Porque aí Na verdade eu acho que Eu ainda tenho que Trocar É beleza Então assim ó Aí o pessoal não vai cruzar Aqui Não vai ter pedestre cruzando Isso vai melhorar um pouquinho O tráfego O ideal aqui seria Mexer no tráfego Olha os malditos Estão passando O ideal aqui seria Mexer no tráfego Manualmente né As luzes aqui Mas Para de grudar aqui por favor E ó Vê que aí gruda Desgruda de tudo Eu quero fazer O negócio até aqui Beleza Até o pessoal pega A bicicletinha Vai Até o fim Certo? Então vai melhorar um pouquinho Essa conexão Eu espero Eu disse O ideal seria Não poder Primeiro não poder Virar à esquerda E aí eles teriam Que fazer uma volta O rex Se eu colocar Não poder virar à esquerda Eles não podem Tipo assim Fazer virar aqui ó É Sem poder virar à esquerda Eles vêm pra cá né E dão a volta E vão Fazer isso aqui Então aqui Não pode virar à esquerda Aqui Já não pode virar à esquerda Na verdade pode sim Ué Aqui Tá falando que pode ir reto E virar E aqui na Na Ah Eu tô olhando de lá Eu quero olhar aqui Isso tecnicamente Vai melhorar bastante O tráfego O fluxo aqui ó Porque ninguém fica virando Ninguém fica cruzando Na frente do outro Esse aqui Se eu colocar Pra não virar pra cá O pessoal vai ter que fazer A volta aqui Mas só de fazer isso aqui Como eu disse Eu não quero ficar muito tempo Mexendo nisso Porque É Seria Consome Tempo demais Por exemplo Eu teria que mexer Nesse sinaleiro Nesse sinaleiro E começar a brincar demais É Com essas coisas Que não são tão divertidas né Aqui tá precisando de parque Eu esqueci Talvez eu baixei alguns parques novos Valeu aí A quem me passou Algumas Sugestões Por exemplo Esse parque pequenininho aqui Dá pra fazer ele bem Aqui no cantinho Bem pequeno Tem alguns outros maiores Também óbvio É Agora é achá-los Aqui ó Esse aqui Eu gostei muito Desse set aqui Flowery Passage São as passagens Entre Entre quarteirões Por exemplo Aqui ó Se eu colocar um desse de cá Vai quebrar umas casas Tudo bem Mas a ideia É que Fique É Vou até mover isso aqui Com o movie Pra cá assim Tomara que o pessoal Ainda consiga acessar Mas se não Pelo menos Vai ficar bonitinho Coloca um pouco de Pavemente lá E aí fica esses parques Aqui ó Pro pessoal cruzar De um lado pro outro Sem ficar aquele negócio Só aquele negocinho chato E se não me engano Esse tamanho de parque Exatamente o tamanho Que a gente precisa Por exemplo Pra colocar Entre um quarteirão E outro Ó Riachozinho Tal Era pra ser um riacho Tipo Água que não é água De verdade Não é água do jogo É só pra fingir Que é água mesmo Porque vocês sabem Que a água do jogo É muito fresca Né Mas gostei desse tipo De parque aí Quero utilizar eles Por exemplo Aqui Porque aqui eu fiz Uma Eu acho que eu fiz Uma boa Bom trabalho De passar de pedestre Né Mas Colocar eles Em alguns outros Cantos aí da cidade Isso que realmente Ficou bem Densa a cidade Fazer isso Eu baixei outros mods Claro Sempre baixando mais mods Um que chama Hide Eu vou Desabilitar aqui Os nomes de distrito Tudo bem que Você viu que eu tive que Habilitar e desabilitar de novo Tava mostrando Porque eu não quero Ficar com o nome Desses distritos Assim atrapalhando Eu acho que fica muito feio Quando a gente for Olhar a cidade Fica bem feio Aqueles nomes de distritos Com ele dá pra apagar Muita coisa Dá pra esconder muita coisa Por exemplo Cheaper Não tá mais aqui Um monte de coisa aí Que dá pra apagar Beleza Vamos fazer o que mais Eu queria Dá pra gente Fazer Dá pra gente Começar a mexer Naquele Ah eu fiz Essa conexão aqui Eu acho Que eu não tinha mostrado Pra poder chegar Nesse Nessa área Aqui industrial E pro pessoal Sair também Sem precisar Depender de chegar Aqui né Que isso também É Versifica um pouco Do tráfego A origem Do tráfego Na verdade Tem um pouquinho De espaço aqui Pra crescer Mas eu gostei Desse Desse layout Aqui Parece uma nova Espacial Das antigas Não sei Que eu coloco Pra cá Tá Agora De cá Vai ser O clube De golfe Eu acho Que eu tô pensando Eu acho Que eu tô pensando É ótimo Eu tô pensando Em começar A fazer ele agora Fazer uma Verdade aqui Vamos pensar Chega Num clube De golfe É uma estrada Nacional Pelo menos O ângulo Eu quero Quero a tecla Do ângulo Mesmo C Daí A gente Vai fazer Uma pequena Rotatória Levemente Torta Mas a gente Conserta Ela E aí Sai Uma Boulevard Se eu achar Vou levar Acho que é Essa Não Acho Que é Essa Entrada Do clube Vai ser Aqui Posso Passar Isso aqui Pra lá Posso Faz sentido Veremos Acho que Não faz sentido Deixa Deixa Só Aqui Faz Uma Ruazinha No Fim Só Pra Ela Ter Onde Acabar Acabar Claro Que sem Sinaleiro Não sei Pra que Existe Em colocar Sinaleiro Num lugar Que não Precisa Na verdade Agora Que eu Tô Olhando Acho Seria Bacana Fazer Isso E A Entrada Abilitar O Tudo Aqui Eu sei Que 480 Pra lá 480 Pra cá Novamente Sem Sinaleiro Daí Aqui Na Entrada Eu Quero Friar Caramba Que negócio Enorme Ele é Um Pouquinho Maior Do que Eu Pensei Ah Isso Aqui Ele é Um Parque Na Verdade Não Agora Já Não Vai Dar Pra Fazer Ele É Muito Gigante A Não Ser Claro Que Eu Faça Ele Pra Lá Tô Achando Que Vou Fazer Uma Rotatória Aqui É Essa Estrada Aqui Tira Estrada Da Estrada Do Golf Faz Ela Travando Travando Com Quero Linha Guia Eu Quero Isso É Cinco Né Tem Alguma Coisa Que Não Tá Não Tá Dando Snap Na Na Grade Deve Seu Prop Triana Cells Deve Ser Alguma Coisa Assim Desconecta Desconecta Agora Foi Tá Então É Dois Três Quatro Cinco Seis Tá Conectando Pra lá Enfim Vou Fazer Ela Do Olho Mesmo Depois Eu Conserto Com A Tá Com Moved Porque O Moved É Uma Maravilha Não Por que 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 Fez Dois 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 Tá Conectando Ali Já Sai Direto A A Boulevard Não Não Por Muito Faz Aqui A Entrada Do Grande Hotel Ah É Só Que Ele Precisa Tá Dentro De Uma Área De Parque E A Área De Parque Tem Que Ter É Com Entrada Vamos Fazer Num Parque Parque Municipal Que Faria Remotamente Algum Sentido Coloca ele De Cá E Não Precisa ser Obviamente Que não vai ser O principal E E Aí Isso Aqui Sim Para fazer Aparece Aparece E A Gente Põe Se eu Puder Fazer Cadê Aquela Conexão É De 4 Para 2 Essa Aqui Quero mais Ou Menos Isso Aqui Eu quero De Um Jeito Ele Aqui Claro Isso Aqui Não Precisa ser Desse Tamanho Não Precisa ser Desse Tipo Pode ser Assim Tá Bom E Essa Aqui Vai Ser Aquela Que a A gente Já Tinha Dado Uma Olhada Então Isso Aqui Vai Chegar E Horrível Isso Aqui Né É Tá Horrível Vamos Fazer Outro Dia Por causa Do Angulo Aqui Acho Que Eu vou Tirar Esse Hotel Pode Ficar Em Algum Canto Só Pra A gente Ter O Hotel Depois Seleciona Sem Ser Árvore Tudo Tira Na verdade O que eu Deveria ter Feito É Colocar Primeiro Esse Aqui Pra ver Exatamente O Angulo Aí A gente Seleciona Tudo Isso Gira Pra Ficar Alinhado É Isso Aqui Pra Essa O Problema Dessa Aqui É Que Ela Só Tem Uma Faixa Tá Vendo Pra Ir Não Vai Rolar Tem Que Ser Dessa Essa Aqui Pelo Menos Tem Duas Faixas Não É Tão Bonita Mas Tem Duas Faixas Pra Voltar Daí Aqui A Gente Faz A É Algo Assim Algo Assim Ela Também Infelizmente Tá Bom O pessoal Não vai Ficar Essa rua Aqui Não dá Pra Mudar Tá Dentro Do Daí Pra Não Ficar Tão Estranho Essa Essa Conexão Aqui Faz Uma Puxadinha Aqui Porque Aí Dá Uma Quebrada Na Agora Ficou Legal É Você Aqui Pro Canto Só Vai Estacionar Ali Só Claro Preciso De Água E Visto Aqui Já Pode Voltar Pro Tamanho Normal E Vai Precisar De Energia Também Né Mas Beleza Então A Entrada Do Isso Aqui É O Green Bar Entrada Do Sistema De Golf Do O Agulho De Golf De Cá Na Frente Eu Posso Colocar Um Monte Estacionamento Eu Acho Que Fica Da Hora Tá Também E E Aí Aqui Tudo Tem Que Ter Pelo Menos Um Caminho De Pedestre Se Se Eu Acho Que O Pessoal Não Estaciona É Eles Não Vem Pra Cá Na Verdade Ficou Assimétrico Por causa Disse Aqui Vamos Tentar Colocar Coisa Similar Tentar Só Mover O Próprio Esquema Que Aí Eu Sei O Tamanho Certinho Mais Ou Menos De Cá Pra Cá Pra Cá Eu Não Sei Pra Que Que Esse Tanto De Carro Tá Vindo Aqui Será Que É Só Turista Deve Ser Né Aí Isso Aqui Volta Pra Onde Estava Na Verdade Pode Ficar Daí Mesmo Eu Sei Que Aqui O Espaço É Igual Será Que Tem Como Colocar Alguma Dessas Esses Portões Laterais Um Monte Deles Fica Horrível Né Então Vira Acho Que o Ideia É Colocar Uma Praça Mesmo Uma Passagenzinha Dessa Tem Uma Um Pouco Maior É Da Hora Isso Aqui Tem Estacionamento E Uma Pracinha Pra Crianças Faz Um Negócio Desse Cadê Aquele Bem Pequenininho Ah Tem Esse Memorial Mas É Grande Mas Parque Rotatória Da Motherland Gostei Dessa Aqui Vai Ficar Aqui Dentro Ah Muito Grande Tá Virada Né É Só Que Essas Placas E Não Dá Pra Mover Não Dá Pra Mexer Nos Propos Desse Negócio Vou Colocar Isso Aqui Em Algum Lugar Terra Mãe Certeza Que Vários Inscritos Vai A Mais Dentro Uma Área De Parque Ou Beira De Estrada Vou Criar Uma Área De Parque Aqui Espero Que Não Precisa De Ter Um Portão Principal Pelo Jeito Precisa Cadê Parque Portão Principal Pequeno Caramba Sério Não Tem Como Eu Tirar Eu Acabei De Baixar Um Mod Esses Dias Foi Não Sei Eu Não Sei Como Colocar Isso Aqui Dentro Sem Precisar De Estrada Né Até o Zoneamento Aqui E aí Obviamente Delete Isso Aqui Porque Yes Sucesso E é uma De Rotatória Por causa Dessas Plaquinhas Queria Muito Tirar Essas Plaquinhas Achei Muito Feio Mas Tá Bom Volta Pro Hotel Quer dizer Pro Wolf É um Hotel Não deixa De ser Né Aqui Eu Preciso De Vamos Ver Esse Negócio Tocando E aí Vamos Recolocar Aqui A Passagem De Pedestre Capuxa Mais ou menos Ali E aí Fica um pouco De Estacionamento De cá Um pouco De Estacionamento De cá E os Estacionamentos Nas Outras Duas Áreas Ali Né Fazer Estacionamento Desse Assim Fica Legal Né O Inclinado Aí Tem Um Pedacinho Que é Esse É Coloca De cá Porque De cá Não é Pra ter Nenhum Car E O Outro Pra Realmente Ficar Bonitinho Você vê O tanto Que Isso Porque Eu não faço Muita Coisa Demora O tempo Isso Aqui Lasqueira Essa Eu acho Que na Verdade Eu devia Ter Feito Apaga Isso Aí Não Quero Apagar Agora É A A Porcaria Do Do Trem Aqui Vamos Pra Lá Como Que Eu Pego A Outra Parte Ah Sério Não vai Dar Pra Selecionar Segure Alt Pra Selecionar Um Nodo Ou Segmento Studio Ó Aqui Dá Pra Selecionar Esse Aqui Não Dá Eu ia Tirar Pra Fazer Certinho Porque Aí Eu Colocava Só Até Porque Eu Tenho Impressão Leva Impressão Carros Não Vão Estacionar Direitinho Eles Vão Estacionar Um Em Cima Do Outro Opa Quero Selecionar A porcaria Da Estrada Que Isso Aqui Falta Rain Selecionar Tudo Aqui Comentos E Nodes Não Cal E Prop Construções Ah Ufa Claro Tá Então Vou mover Isso Aqui Pra Ficar Bonitinha Alinhadinha Essa Última Aqui Tem Conectar Direto Lá Pronto Já Ficou Certinho Mais Ou Menos Aqui Tem Um Espacinho Se Alguém Olhar Com Da Vida Bom Mas O Que Eu Quero É Selecionar Isso Tudo Pá 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 Copiar E Coloca Do Lá De Lá Porque Ninguém Merece Que Fazer Isso De Novo Depois Já Page Down Não Faz Nada Gente Terei Que Colocar Isso Aqui Manualmente Talvez Para Dar Certo Mas Enfim A gente Finge Que Isso Aqui Também É Apagado E Aí Atrás Do Screenbrier O Pessoal Precisa Ir Para Está Me Incomodando Muito Esse Falta De Eletricidade Aqui Beleza Agora Tem Eletricidade Não Tem Visitante Semana Passada Provavelmente Porque Algum Bung Aqui Não Vai Tem Ninguém Visitando Esse Parque O Importante É que Ele Vai Ficar Bonito A Distância Seria Bem Legal Se Tivesse Mas Não Vai Dar Faz Aqui Este Caminho Gostaria Querendo ou não Esse Caminho Fosse Para Lá É Só Que Eu Queria Que Ficasse Bom dia De Algum Jeito Tem Como Fazer Page Down Page Up Tem Mas Não Merece Meu Page Up Uai Eu Coloquei Essa Porcadinha Aqui Tirar Essa Estátua Daí É Não Vai Dar Certo Isso Aqui Não É Isso Aqui Talvez Se Eu Fizer Uma Passagem Para Cá Sai Mais ou Menos Por Aqui Fica Melhor Até A gente Pode Fingir Que Tá Vindo De Dentro Do Hotel Na Verdade O Ideal Para Fingir Que Tava Vindo Dentro Do Hotel Mesmo Era Fazer Aqui Aí Eu Conexo Aqui Lá Dentro Bem Algum Momento Que Deu A Conexão A Gente Confia Que Vai Ter Conectado Beleza Entrou Aqui Faz Faz Daqui Também Não Mais Simétrico E Pra Cá Pronto Agora Com um Pouco Mais Simétrico Esse Aqui Podia Ser Virado Bem Que Não Adianta Muito Por Causa Da Cerca Né É De Cá Parece Que Tá Um Pouco Melhor De Cá Se Não Me Engano Tem Um Partezinho Legal Tenho Vista Agora Que é Um Desse Não Ah Dá Pra Chegar Aqui Pronto Pronto Sucesso Bom Então aqui Como que a gente vai fazer Esse Esse Golf Tem Tem Aqui Driving Range Que Eu Não Tenho A Mãe De Que Seja Detalhe É Que Todos Eles Têm Uma Conexão Um Pera 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 Eu Preciso Desabilitar Aqui Algumas Coisas Não Deixar Habilitar Desabilitar O Anark Só Pra Habilitar O Prop Anark Também A conexão Fica De Cá Ou Seja Ah Isso Aqui É O Que O Povo Vem Pra Ficar Taquei Então Esse Aí Pode Ser Aqui No Começo Porque Fica De Fácil Acesso Pro Pessoal Essas Árvores Também Vai Ter Que Sai Daqui Depois Eu Recoloco Elas Lugares Que Não Tiver A Wolf Porque As árvores São legais Mas São Melhor Pra Cá Porque Senão O Pessoal Vai Arremessa Pra Um Dos Carros Quebra Uma Janela Mata A Criança Já Viu Né Processo E a Gente Não Quer Isso No Campo De Golf Eu Acho Que É Melhor Colocar Esse Tipo De Caminho Aqui Prova 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 De Cascalho Até Lá O Problema É Esse Propo Aqui Tem Um Outro Mod Que Eu Acho Que Vou Ter Que Baixar Que Chama Propia Propia Adaptability Visibility Sei lá Um Trenho Assim Que Dá Pra Você Colocar Que Esses Propos Eles Nunca Vão De Ser Render Isado Agora Não Deixa De Ser Render Isado Né Se Tá Agora Tem Um Tem Um Momento Aqui Ó Deixa De Aparecer Vamos Ver Se Vou Precisar Colocar Esse Aí Mais Vamos Fazer Só Mais Alguns Aqui Nesse Episódio Porque O Episódio Já Tá Enorme Daí Nos Outros Episódios A Gente Continua Aos Poucos Esse Campo De Golf Ele É Bem É Bem Grande Né Esse Aqui É Um Negócio De Prática Só Pode Praticar Tá Aqui Vamos Separar Eles De Forma Aleatória De Seudo Aleatória Detalhe Que Obviamente Eu nunca Tive É Eu tive Num campo De golfe Então Minha Experiência Com Colocar Aqui É Bem Limitada Boa Ameri Abraão Boa Tchau.